Fala galera, beleza? Aqui, retornando com vocês do terreiro. Tô aqui antes do vídeo de conversar, vou pedir pra vocês, tá aqui pra fazer um outro vídeo aqui. É, eu tô aqui antes do vídeo de conversar, claro que esse aqui tem que ter uma foto no chão. E eu morri com um time lixo. É, que tava, sei lá, começando a bater os caras, os caras começaram a focar. Então eu não sei de nada, Daniel. Sei que os caras foram muito lixo. E, é, esse vídeo vai jogando nesse clube, mas eu parei de jogar com dois meses. Então, é isso. É, o vídeo foi esse, o vídeo que eu vi, eu vi um novo, foi mais de 27 minutos, só que vou tentar dar um, mas isso tá meio louco, marutinha. E fazer o vídeo ficar melhor, porque eu não tô muito a fim de ir no formato de captar quando eu tô muito a ela, porque eu fui um desafio muito pesado. E é isso. É, quem quiser ser uma foto no bebê, que tá, eu aceito. E é só isso no meu que eu tô com vocês. Eu ia dizer que meu primeiro é filta, e eu tô aqui, são três da manhã, e eu tô aqui fazendo uma foto no vídeo de piuas. Então, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso E eu vou fazer isso Tchau 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 Amado nada Abandonada Gelo amor que ai do celular Tirando onda Cheio de barra Achando que eu vou perdoar Minha amiga chega, eu tô bolada A dor pra quem não quer sou eu Não deixa eu falar, senta e chora Porque você já me perdeu Eu tô pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora a baba bobo vai correr atrás de mim Eu tô pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora a baba bobo vai correr atrás de mim Eu tô pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Eu tô pra caramba, tremendo vacilão É bem assim Agora a baba bobo vai correr atrás de mim Só na percussão Música Música Filha da puta Meu Deus, mano É a game preferência